E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 Clubs FC galera Então rapaziada, hoje vamos analisar o novo goleiro do Vasco, o holandês Vanderlei Goleiro que estava no Grêmio na última temporada, goleiro com passagem por diversas equipes grandes do futebol brasileiro Sempre fazendo boas defesas, sempre fazendo boas atuações Agora Vanderlei vai jogar no Vasco, claro já com uma idade mais avançada, um goleiro mais experiente ali pra chegar E fazer uma Série B tranquila pelo Vasco Essa eu creio que foi a ideia de trazer o Vanderlei Então eu separei aqui algumas grandes defesas do Vanderlei pra nós assistirmos e analisarmos juntos Vemos se ele ainda pode acrescentar algo pro Vasco nessa Série B Ou se era melhor ter deixado o Lucão que também é muito bom goleiro Então deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela Rua Malfrão FC E se você ainda não comprou a camisa do canal, a camisa do 100 Clubs FC Essa camisa que eu estou usando, primeiro link na descrição Compra aí irmão e venha ser um clubista aqui junto com a gente Fechou? E agora sim, bora analisar Vanderlei O novo goleiro do Vasco Aí galera, vamos ver agora algumas defesas de Vanderlei com a camisa do Grêmio Já está vendo aí um lance no Grenal, alguns lances dele Com a camisa do Grêmio, pegando a cabeçada do Paolo Guerreiro Vanderlei é um goleiro que pra mim mano, ele se destaca muito pela sua elasticidade e pelo bom posicionamento Olha essa defesa aí mano Uma bola que pra muitos já seria gol Chute do Fagner ali né, e o Vanderlei conseguiu sair da trave Mostrou explosão e fez uma grande defesa Que reflexo, que defesaça irmão É um goleiro que faz muitas defesas difíceis Mais uma boa defesa Estava ali bem posicionado Esperando o chute no local certo, na hora certa Percepção que poucos goleiros tem E que o Vanderlei tem né mano Apesar de ter uma idade já avançada Ele ainda é muito bom goleiro Ainda pode dar muito caldo ainda pro Vasco Mais uma boa defesa dele Buscou no cantinho né Agora assina ele pra abafar Olha aí, contra o Bahia Chute do Gilberto, bem posicionado de novo Vai se ligando só, o posicionamento dele como é bom velho Nossa velho, que chute perigoso do Rodriguinho A bola vai arrasante, tá ligado Ia no cantinho aí Nossa, esse daí foi espetacular velho Na pequena área Olha aí, na pequena área ele foi lá e defendeu mano Que defesa Olha como é que ele cresceu Buscou a bola irmão Mais uma contra o Bahia, caramba velho Como um gato Nossa mano, que defesa foi essa rapaziada A bola é no ângulo, ele buscou Olha aí Nossa, foi lá o Vanderlei Que defesa Mais uma boa defesa ali agora Não tão espetacular quanto a última A última foi muito bonita Plasticamente falando Bola lançada na área Saiu bem do gol, hein O Vasco tinha uns goleiros que não saíram do gol Que meus amigos Quando saíram Deus nos acuda Era praticamente falando que o Vasco ia levar gol Agora vamos ver Trabalhando com os pés, hein Boa saída de jogo Hoje em dia não tem como, cara O goleiro tem que saber trabalhar com os pés Se o goleiro for muito ruim com os pés Ele vai complicar o time em algum momento Pode ter certeza disso Bom lançamento, mano Boa bola ali Olha aí Mais uma vez no Grenal Mais uma boa defesa do Vanderlei Bem posicionado Tranquilo Seguro Sempre bem posicionado Quando o goleiro tá bem Colocado no gol Ele não precisa fazer Interlasticidade Agora dessa vez ele fez, mano Que defesa do Vanderlei Pular aqui o anúncio Anúncio dentro do anúncio Olha aí Nossa, mano Que pancada Acho que ele foi do Pablo, né, mano Que ele defendeu Mais uma É muito bom goleiro o Vanderlei, cara Olha aí Vai chegar? Chegou com os pés Agora com os pés Tinha um goleiro do Fluminense Fernando Henrique, mano Que ele era craque em defender com os pés O cara tinha prazer em defender com os pés Quem se lembra? Comenta aí embaixo E o Vanderlei fazendo diversas boas defesas, irmão Olha aí Mais uma, hein Bola kikou, mano Quando a bola kikou Fica muito difícil pro goleiro E ele foi lá Mesmo assim defendeu Como um gato, né, mano Quem nunca ouviu Em uma transmissão aí As pessoas falam que o Vanderlei Foi como um gato na bola Olha aí De novo, irmão Que bola do Claudinho, rapaziada Ainda tava pegando em dia o Vanderlei, hein É um bom goleiro Na minha opinião Que chega pro Vasco Claro O Vanderlei também já falhou Diversas vezes Já tomou lá seus frangos Mas isso acontece com todos os goleiros, cara É impossível o goleiro passar a carreira toda Sem falhar Ainda mais um goleiro É que já tem a idade ali do Vanderlei, né Mano Tem uma carreira muito grande Então você vai acabar pegando falhas dele sim É normal, mano Não tem como Não tem pra onde fugir Quando já iniciou o assunto De novo aquela defesa que ele fez, né Já tá repetindo as defesas aqui do Vanderlei, mano Ai, ai Mas essa ali foi espetacular demais, cara Tem umas defesas que ele faz Que mostra toda a elasticidade E tu vê que é um goleiro que vale a pena É isso, rapaz Eu acho que já tá bom De defesa do Vanderlei É bom goleiro Chega bem pro Vasco Chega em um momento Que o Vasco precisa De um goleiro experiente Até pra passar Mais experiência pro Lucão Lucão é um goleiro muito jovem A gente sabe que essa RB É uma competição difícil A gente sabe que essa RB É uma competição difícil A gente sabe que essa RB É uma competição Que você precisa ter No mínimo dois bons goleiros Caso um se machuque Já tem outro No banco de reservas É uma competição que você precisa De experiência A gente sabe também Que na RB precisa-se ter Jogadores experientes Claro, uma mescla Sempre é muito importante Precisa de jogadores jovens E jogadores experientes Pra passar justamente experiência Para os jogadores jovens Então, creio eu Que foi um acerto Da diretoria do Vasco Contratar o Vanderlei Você olhando o mercado Friamente Pode ser sim Que tivessem outros goleiros Com menos idade Pra ter uma carreira Mais longa no Vasco E também com um bom nível Ali, mas Tudo bem, cara O Vanderlei foi um acerto Essa é a minha opinião Acho que vai ser importante Pra esse ano do Vasco Pra essa temporada Do Cruz Maltino Não vejo o Vanderlei Como um negócio ruim Mas agora Quero saber a sua opinião Aí embaixo Se você gosta do Vanderlei Se você gosta desse goleiro Se você gostou aqui Dos lances Que você viu Dele jogando pelo Grêmio Na temporada passada Comenta aí embaixo Eu ficando nessa Por hoje Isso Um grande abraço Do Francisco É nóis E fui E aí Obrigado.